Maior e menor, vocês sabem o que são maior e menor? Ah, sabe não? Então hoje nós vamos ver o que é maior e menor na nossa aula de matemática. Para darmos uma olhada na nossa aula de matemática, Tia Janine trouxe objetos. Quem é Tia Janine que você trouxe objetos? Para a gente identificar os objetos que são maior e menor. Tia Janine trouxe aqui dois pincéis. Tia Janine colocou um pincel na mão direita dela e colocou um pincel na mão esquerda dela. Na mão direita de Tia Janine, esse pincel é maior ou é menor? E na mão esquerda, esse pincel é menor ou maior? Eita, o pincel na mão direita de Tia Janine, ele é maior. Vamos repetir com Tia Janine, maior. E o da mão esquerda de Tia Janine, ele é menor. Olha só, Tia Janine também trouxe aqui um soro. Eita, Tia Janine trouxe este soro aqui e trouxe este soro aqui. Este soro que está aqui na mão de Tia Janine, ele é maior ou ele é menor? Eita, eu quero saber com vocês, ele é maior ou menor? Troquei de mão agora. Este soro aqui que está nessa mão de Tia Janine é maior? Observe, o é menor. Ele é menor. E o que está na mão esquerda de Tia Janine é o maior. E o que está na mão esquerda de Tia Janine também trouxe aqui, ó, dois ressonarantes. Tem um maior e tem um menor. Eita, vamos repetir? Menor, maior. Menor, maior. E o Janine também trouxe aqui o álbum. O que serve para a gente passar nas nossas mãozinhas, né? Para termos engenheiro. Tia Janine trouxe um álbum aqui de um litro e outro de quinhentas gramas. Eita, quanto será o maior? O de um litro ou o de quinhentas gramas? Hum, quanto será o maior? Eu acho que é este que está aqui, ó, na mão direita de Tia Janine. Ou é este que está na mão esquerda? É o que está na mão direita. Ele é o maior de um litro. Agora, Tia Janine quer saber o negócio de vocês. Tia Janine, ela é maior ou menor que vocês? Será que ela é maior ou menor? Tia Janine é grande, maior ou Tia Janine é menor, pequena? Tia Janine é maior que vocês. Vocês são menores. Agora, vocês vão observar aqui, os números que Tia Janine vai colocar aqui no quadro, tá certo? Prestem atenção. Tia Janine vai colocar aqui no quadro o número 5. Eita! E vai colocar também o número 10. Quantos dos números é o maior? É o número 5. Tia Janine, o número 10. Eita! E agora, Tia Janine coloca aqui o número 1 e colocou o número 3. Desses dois números que Tia Janine colocou aqui, qual é o número maior? É o número 3. O número 3, ele é o maior. Tanto na quantidade, quando a gente conta 1, 2, 3. E se a gente for contar 1? Só coloca um dedinho. Se a gente for contar 3, a gente coloca 3 dedinhos na mão. Então, o número 3, ele é maior que o número 1. O número 1, ele é menor, tá certo? Aí, se a gente já disse assim, vamos escrever os números do menor para o maior. Qual é o menor número? É o número 0. Então, eu ia escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, se a gente já disse assim, vamos escrever do número maior, do 10 até o menor. E é quem? O 0. O 10 é o campeão. E o 0, ele é o menor. Não. Então, essa foi a nossa unidade mais a marca de hoje. Sal�! Obrigado.